Música Raul, eu não digo mais nada, ou queres Raul é pegar ou largar, já estou farta disto, temos aqui a uma hora para decidir o nome de uma criança. Esquece, não vai lá se chamar Raul, não, não. Raul é giro. É giro para quem? A questão é, se é giro para quem? Ah, João, vamos lá. Chama-se Raul, vem no R, queres já mais para o fim? Não, não, eu peço ideia, peço ideia. Péssima ideia. Grande jogo de futebol, Raul, era aquele do Espanha e tal. Joana, péssima ideia, posso? Podes. Albano, é uma homenagem ao meu tetra-avô, uma joia de homem. Sim, uma joia de homem, mas que já não está cá para ver a homenagem, portanto é escusado, é uma homenagem inútil. É inútil, mas conta a intenção, Joana, e aquilo que eu sinto cá dentro. Está bem, mas ele ia ter que estar sempre a explicar, eu chamo-me a Albano porque o Tris abô, tetra-avô do meu pai, era Albano, deram-me este nome horrível. Portanto, é homenagem para um, é castigo para o outro. Mas dá um eslame para alguns lentes, não tem conversas, por exemplo, como é que te chamas? Ah, é para isto, não é? Mas olha, se gostas de Albano, vais gostar do nome que eu trago aqui. Então? Jerónimo. Como à toa, Albano, Jerónimo. Albano não gosto, mas Jerónimo é giro, é forte. É um nome com força. E há vários Jerónimos famosos, não é? Temos o Jerónimo Martins, o Jerónimo de Sousa, que até deixa aqui em aberto vários quadrantes, não é? Várias profissões. Ele depois pode escolher se é mais festa do avante como um, se é mais, sei lá, empreendedor, empresário como outro. Tem a vida toda pela vida. Não, não, não. Repara, as pessoas quando se atiram de um penhacho cá abaixo, seja por motivos lúdicos, seja pelo que for, que elas gritam. Jerónimo! Não. Uma pessoa que se atira de um penhacho cá abaixo por motivos lúdicos e dirita, sou muito estúpido! Pronto. Mas pronto, está bem, pronto. Posso outro? Não queres Jerónimo, não queres. Um nome, que na verdade são dois. Santiago. Hum? Forte. Uma palavra que na verdade são duas. Nem pensar. Tu tens noção que Santiago foi o nome mais dado em Portugal o ano passado? Há milhões. É tipo uma praga. Há milhões de Santiago. Ele depois na escola chama Santiago e vem 17 minutos. Então, desde que eles chegam primeiro com os outros todos? Nunca vai chegar, não é? Tem os nossos géneros, nunca vai ser um grande atleta. Não, Santiago não. Eu pensei no contrário. Então? Que é um nome que haja poucos. Portanto, assim, sabem sempre quem é. Nem é preciso apelido, nem nada. É fresco, é original, é irreverente. Estás pronto? Não sei se estou... Norberto. Ai, é Norberto. É giro. E eu fui ver e nos últimos anos não houve praticamente nenhum. Por algum motivo, porque o nome é horrível. E parece o nome de uma cadeia daquelas franchises de reparação automóvel. Na mudança do óleo e a troca das escovas, só por 12 euros aqui, na Norberto, alto. Pá, pelo amor de Deus. Não, não, não. Posso outro? Posso outro? Repara. Também o nome jovem, atual. Dizem. Benjamim. Não é? Porque também é o nosso filho mais louco. Era o Benjamim. Ai, se parecia a tua ideia peregrina do outro dia, que era Daniel Júnior. Isso aí é o Júnior, que é uma pessoa melhorada de mim. Ah, para isso chamávamos só Júnior, para aquele Daniel repito. Mas aí parecia um cantor de música sertaneja. Então, e Daniel Júnior parece um jogador brasileiro que o Passos de Ferreira acabou de contratar. Até um jogo na Primeira Liga, é uma carreira também sucedida. Se agora vá aos jogadores, tu não me deixaste Radamel da outra vez. Desta vez já posso? Radamel. Era giro, porque não tinha que pôr o Falcão. Radamel é aquilo que nós temos dos olhos quando acordamos de manhã e levamos a cara. Nem era preciso ir para o óbvio do Falcão, porque era Radamel e Leitão. E Sona mesmo, o Sona é igual. E dava de certeza uma grande ponta de lança. Sim, é tão possível para pôr o nome dos jogadores. Vamos chamar Simão que até rima com Leitão. Simão Leitão. Sabes que eu não gosto do Simão Sabrosa. Sempre tiveste em uma raçãozinha. E agora o rapaz, só por causa disso, não pode chamar Simão se o nome não me dizia tão bem. Ainda possível vai ser pequenino, como a mãe vai ser o Simãozinho. Lembra-me mesmo o outro. Assim, pequenino, irritante, ali a fintar. Não. Está bem. Está bem. Atirar-se para o chão, olha, Rodrigo. Ei, ei. O que é que tem, Rodrigo? Um nome super convencional, como tu gostas, assim, meio aborrecido até, mas giro. Eu já te falei isto várias vezes, mano. Eu tinha um colega na escola, que era o Rodrigo, que era um autêntico bully, e deu cabo da vida a toda a gente na escola. E não me ateste. Você não dá-te na escola que o Rodrigo ia descravar? Ei, não, não. Esse agora estraga-me só os chones com o teu jornal. Não, não, não. Este era horrível, este era horrível. Vou ter que voltar à terapia. Mas Rodrigo na Terra, ultrapassa isso. Vou ter que voltar à terapia. Ultrapassa isso, há tantos Rodrigos bons. Vou ter que voltar à terapia. Não, 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 não. Está bem. Sabes muito. Sabes muito. O que é que tens aí? O que é que eu tinha aqui mais? Espera lá. O que é que tens mais? Tu tens mais? Então. Tu vais gostar desta. Acha esta para o fim, porque assim me quer forte, e tu vais dizer, sim, meu amor, quero muito. Então, não. É Lourenço. Calma, parece assim, meio tio e tal, não sei. Lourenço, mas porquê? Porque depois, com o meu apelido, fica Lourenço Marques. Uma antiga cidade. É uma cidade que já não existe agora. Portanto, nem sequer há aquela confusão como em Santiago, não é? Santiago parece que é de Compostela, não é? Então, Lourenço Marques foi uma cidade, já não é, e é giro. É para a Galhofa. Um falhante gigante. Para já, porque ele vai ser Lourenço Marques Leitão. Ninguém vai chamar Lourenço Marques, vamos chamar Lourenço Leitão. Mas nós vamos sempre omitir o Leitão para eles não se ferem bullying, não é? E depois, vamos omitir, sim. Eu não estou colocando com o Rodrigo na escola. Coitadinho, já passou. Já passou. E depois, outra coisa que é, quando ele crescer e for mais velho que os outros miros, como é que se vão referir a ele? Como é que é? Maputo. Vapá, não. Giro. Vapá, mas é desnecessário. Ele até pode usar esse nome no Instagram, Maputo. É, eu acho que muito é giro. Pensa bem. Lourenço Marques também, não? Não. Então voltamos àquela do outro dia, domingos. Domingos? Pensa bem, é o pior dia da semana. Ninguém gosta de domingo, é um dia deprimente, as pessoas estão naquela manhã, segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são tudo nomes de rapariga que eu gosto imenso de todos. Por algum motivo. Eu adorava ter uma segunda, que até fazia sentido, já temos um filho e agora vinha a segunda. O que está disponível para escolher para os homens é aquilo que ninguém quer ir já. É comida ou à mercearia, tipo, às quatro da tarde, porque eu estou toda escolhida. Então, até sábado. Sábado também dá para homem. Sábado. Não, 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 não. Olha, olha. Diz. Mimicas. Não, isso era aquele nome. Sinto, sinto que estamos aqui. Isso era aquele nome que tinha o filho do Capinha antes de nascer. Mas foi só até nascer. Depois nasceu e tornou-se Gabriel. Que eu até achei, sinceramente, um downgrade, não é? Porque era Mimicas, que era forte, era tipo Norberto, só há um, não é? E, de repente, Gabriel nem combina bem com o pai Capinha. Mas o que já estamos aqui a fazer? Então, nós estamos a escolher um nome para ficar, não é? Não, não, não. Ah, eu não sou até ao nascimento. Às vezes parece que não pensas, quer dizer, repara, a tua imagina que nós pedimos por Carlos. Nós batizamos o meu Carlos. Ele nasce, tem cara de Rui. É estranho, não é? É melhor ver primeiro, não é? Claro. Então, estamos a escolher um nome só para dois meses, basicamente. Sim, Mimicas. Ah, não, Mimicas é plágio. Totocas. Ai, Totocas. Eu, Totocas. Ai, não faças isso, não faças isso. Eu sei que não queres ter um terceiro filho, mas, quer dizer, não faças isso. Senão, nem nunca mais consigo olhar para ti. Totó e Totocas. Não faças, não faças assim. Porquê que não fica o dois? Dois. Já temos um que fica o dois. Há um nome assim só para despachar. Pronto. O que é? O X. X. Y. Um nome que depois se substitui por outro nome a sério. Mas é o nome para o nosso filho ou é uma equação matemática? É dois igual a X mais Y vezes lambda ao quadrado. Então, o que é que tu queres? O que é que eu tinha aqui mais pensado? Olha, bomboca. Porquê que sim, toda a gente vai, ai, então, o bombocas, o bomboquinhas do pai. Não faças, não faças, não faças isso, não faças isso, bombocas. Não, nem pensar. Bombocas. Não, nem pensar. Então. Se queres coisas assim, ilusidas à comida, fica o salgado. É um nome assim, forte, o nome do homem. Salgado. Salgado. Sim, porque, repare, é uma homenagem como aquela do Albano, só que é ao Ricardo Salgado. É igual, é uma criatura que também nos vai arruinar a vida e sugar-nos todo o dinheiro. Não é mal visto. Posso te chamar salgadinho? Olha, chama o que tu quiseres, mas tenta que eu não ouça. Salgadinho. Salgado. Quem é? Quem é o salgadinho do pai? Quem? Oi? 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 Oi?